...meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. ...nascendo em São Paulo no dia 14 de junho de 1919. Filha de um famoso ventríloco e artista de variedade da década de 20, iniciou sua carreira muito cedo, com apenas 12 anos de idade. ...aos 14 foi eleita rainha do rádio, título que manteria por mais de uma década, e com apenas 20 anos se transformou na maior atração do Cassino da Urca no Rio de Janeiro. O surgimento da Bossa Nova e a ascensão da televisão fariam com que decrescesse o seu reinado. Ela, porém, não se abalou e vem marcando seus últimos anos de carreira com a mais absoluta dignidade. Para conversar com Florinda, Florinda Grandino de Oliveira, Nós trouxemos Marlene, Erivelto Martins, Fernando Libardi e a nossa companheira querida Eliana Monteiro, do Departamento de Jornalismo da Rede Bandeirantes. Linda, a música que mais identifica o seu sucesso. O Vingança, indubitavelmente o Vingança. Canta um pedacinho. Gostei tanto, tanto, quando me contaram, que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, o soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. É, mas eu gostei tanto, tanto, quanto me contaram, que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero, você deve estar bem consciente do que praticou. Ai, me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar com as pedras que rolam na estrada. Você nunca me cante de seu pra poder descansar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. E fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que o Batista deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar com as pedras que rolam na estrada. Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Vinda Batista, poucos artistas brasileiros começaram suas carreiras tão cedo quanto você. Mas não te parece um pouco exagerado frequentar gafieira com 5 anos? Peraí, 5 não. 5 era de ircinha. Eu tinha 7. 7 pra 8. É o seguinte, Pink. Nós morávamos no Lago do Machado. Aliás, o Catete 317, que é o título até de um livro, né? Do lado tinha uma grande gafieira e na outra quadra tinha a flor do abacate. Onde anda meu samba? Meu samba bem, bem brasileiro. Estão cantando meu samba, meu samba com sotaque estrangeiro. Quero ouvir o meu samba, oi meu samba, que é o primeiro. Maestro, toca o samba, o samba de cuica e pandeiro. Eu, eu quero ver a cuica rocaça, cadeira mexer. Morena samba, 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 oba. Isto é samba. Mas onde anda, onde anda o meu samba? Meu samba bem, bem, bem brasileiro. Estão cantando meu samba, meu samba com sotaque estrangeiro. Quero ouvir o meu samba, meu samba, que é o primeiro. Ivan, toque o samba, o samba de cuica e pandeiro. Eu, eu quero ver a cuica rocaça, cadeira mexer. Morena samba, samba, samba. Eu quero ver a cuica rocaça, cadeira mexer. Morena samba, samba, oba. Isto é que é samba. Malandro, malandro, tu só deixaste saudade. Fuste pra não mais voltar, deixando o morro inteiro triste a chorar. Malandro, 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 tu só deixaste saudade. Fuste pra não mais voltar, deixando o morro inteiro triste a chorar. No teu casebre de lata, ficou soluçando a mulata. Toda encolhida com a mão no coração e os olhos fitos no teu violão. Malandro, 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 tu só deixaste saudade. Fuste pra não mais voltar, deixando o morro inteiro triste a chorar. Malandro, 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 tu só deixaste saudade. Malandro, 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 malandro. Malandro, 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 tu só deixaste saudade. Foste pra não mais voltar, deixando o morro inteiro triste a chorar Malandro, 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 ai malandro, tu só deixaste saudades Foste pra não mais voltar, deixando o morro inteiro triste a chorar Deixando o morro inteiro triste a chorar Deixando o morro inteiro triste a chorar A Uca me obrigou a fazer uma música de encomenda Bom dia, bom dia, foi o primeiro que tem uma canção que eu gravei Amanheceu, que surpresa Me reservava a tristeza Nessa manhã muito fria Houve algo de anormal Sua voz habitual Não ouvi dizer bom dia Teu travessei o vazio Provocou-me um arrepio Levantei-me sem demora E a ausência dos teus pertences Me disse, não te convences Paciência, ele foi embora Nem sequer no apartamento Deixaste um eco Deixaste um eco, um alento Da tua voz Meu querida E eu concluí Por repente Que o amor é simplesmente O ridículo Da vida Era um recurso derradeiro Corri até É companheiro Pra te encontrar Que ironia E que erro tu cometeste Na toalha que esqueceste Estava escrito Bom dia 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 Dissinha, como foi tua primeira aparição no rádio? A da Dissinha, ou eu? Oh, perdão Isso é tão comum É tão comum Olha, eu vou contar até uma passagem Você me fez lembrar Sem querer Quando a Dissinha não está com vontade de sair Atualmente, né? Tem que receber um cheque, por exemplo Eu vou descaradamente Assino o nome dela Recebo, não acontece nada E vice-versa Quando eu não estou com vontade Ela vai, recebe Bate papo Porque é um tal dizer Você é lindo, é Dissinha Então é só responder Eu sou a Dissinha Tá legal? Da Central até Belém Parti no trem da Central Com amigos do Lauro Miller Que iam até São Cristóvão Comprar a mangueira tal Que o Francisco Xavier Pudesse regar a rocha Do reajuelo pedestal E o Sampaio também ia Pra comprar um engenho novo Que lá no Meier se vendia E a todos os santos pedia Que fosse o engenho de dentro Como por fora tão encantado Que piedade merecia O trenzinho danado Da Central até Belém E o Quintino sem compostura Mas que sujeito cascadura Foi dizendo até Madureira Assim pôs faldo luz O prefeito Pedro Ribeiro Seria Marechal Hermes Se a Teodoro fizesse jus Viu Ricardo Albuquerque a discutir se é Anquieta ou Chieta até Anilópolis Diz o Mesquita ora pela Nova, Iguaçu disse o homem do trem Quase que é um morragudo, foi esse grito pra mim Na polêmica entra o ostinho e chegamos todos queimados De raiva e de carvão de trem Da central até Belém Da central até Belém Da central até Belém Da central até Belém Qual era o espaço que davam pra você só pra música de carnaval, lindo? Isso na gravadora quando nós acabamos de sair, lindo? Foi por isso, que era só carnaval Você já viu um morragudo dançar? Não Qua, 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 qua Quando ele dança, sacode a pança Quá, 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 quá Você já viu um parrigudo dançar, não? Quá, 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 quá Quando ele dança, sacode a pança Quá, 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 quá No clube dos parrigudos Há sempre quem cante assim Não danço conga, não Não danço rumba, não Ai, meu Deus, tenha pena de mim Você já viu um parrigudo dançar, não? Quá, 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 quá Quando ele dança, sacode a pança Quá, 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 quá Você já viu um parrigudo dançar, não? Quá, 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 quá Quando ele dança, sacode a pança Quá, 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 quá No clube tem um velhinho Que só canta sempre, sempre assim Não danço conga, não Não danço rumba, não Eu quero é comer amendoim Você já viu um parrigudo dançar, não? Quá, 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 quá Quando ele dança, sacode a pança Quá, 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 quá Você já viu um parrigudo dançar, não? Quá, 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 quá Quando ele dança, sacode a pança Vai, vai, vai Quá, 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 quá 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 Quá, 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 quá Uma dor no meu peito Só você Poderia dar jeito Lé, mô Sinto Uma dor no meu peito Só você Poderia dar jeito Chorar Como eu chorei Ninguém Deve chorar Amar Como eu amei Ninguém deve Amar Olha a Madalena Chorava que dava pena Por amor a Madalena E ela Me abandonou Diminuindo no jardim Uma linda flor Tava jogando sino Com uma nega maluca Me apareceu Vinha com o filho no colo E dizia pro povo Que o filho era meu Tava jogando sino Com uma nega maluca Me apareceu Vinha com o filho no colo E dizia pro povo Que o filho era meu Como o filho é seu, não senhor Vada que Deus lhe deu Não, senhor Como o filho é seu, não senhor Vada que Deus lhe deu Você não me queria Não devia me procurar Eu não Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Ora, vó mulher Me deixe em paz Bondina A coroa do rei Não é de ouro Nem de prata Eu também já usei E sei que ela é de lata A coroa do rei Não é de ouro Nem de prata Eu também já usei Sei que ela é de lata A coroa do rei Não é A coroa do rei Não é A coroa do rei A coroa do rei A linda tem um baluço Ela faz tudo, linda Ela bordava todas as roupas dela E da deicina Até hoje ela borda muito bem Ela borda, costuma Ela faz tudo É uma coisa impressionante Eu tava fazendo blusa pra vender Há pouco tempo Na Rádio Nacional Falei no programa do César Tava dura A vida encarecendo O apartamento é muito grande Condomínio é uma coisa desorbitante Até bem pouco tempo Um banco Eu fazia uma Abriendo conta Empréstimo Num banco pra pagar o primeiro Entende? Linda Teve uma ocasião Que uma pessoa De uma televisão Ofereceu Inclusive um cheque em branco Não, isso faz pouco tempo É Pra vocês Ou pra Dircim Especificamente Voltar O Augusto César Manucci Ofereceu um cheque em branco Pra Dircim A voltar Um cheque em branco, Linda? Não, meu amor Um cheque em branco Em termos Ela ia pedir o quê? O Rio de Janeiro? Não É curiosidade Que continua até hoje Agora, Linda Por que tanta Onde é que ela aparecer Vai entupir Uma vez, duas Quando esfriar esse assunto Desculpe Não vão chamar mais Não acampam mais E o que aconteceu Com tudo que vocês tinham De bens? Os móveis Todo o mesmo Os bens Eu fui vendendo Nesses 12 anos As joias, tudo As joias Eu vendia as cautelas Não tem saudade nenhuma As suas joias Eram tão famosas Que dizem que eram coisas Que abafavam na Europa Combinava com a roupa Conforme a roupa Que eu usava Era o jogo de joias Sem exagir Foi tudo embora, Linda? Tudo, graças a Deus Eu não tenho medo de ladrão Sabe? Ladrão não leva lá O que é que você quer? Eu quero um quilo de carne Pra comer um bife Quero um quilo de carne Pra comer um bife Não, não, não é bem isso que eu quero, não Não é, não, é, não é bem isso que eu quero, não Não quero geladeira nem móveis de estilo Não quero sapato de couro de crocodilo Não quero iate, não quero avião O que você quer, Bele? Um tiquinho de manteiga pra passar no pão Quero um tiquinho de manteiga pra passar no pão Tiquinho de manteiga pra passar no pão Não quero palácio, não quero grandezas Não quero bangalô, não quero riquezas Não quero automóvel nem mesmo Chevrolet O que você quer, Bele? Um tiquinho de açúcar pra tomar café Um tiquinho de açúcar pra tomar café Não, não é bem isso que eu quero, não Não é, não, é, não é bem isso que eu quero, não Não é, não, é, não é bem isso que eu quero, não Não quero rapaz, não quero rapazote Não quero atleta, quer homem de esporte Leva minha vida inteira a cantar O que você quer, Bele? Um paulista para me casar, tá? Quero um paulista para me casar Mas não quero rapaz, não quero rapazote Não quero atleta, quer homem de esporte Rapaz bonito, eu nunca dei pelota O que você quer, Bele? Quer saber o que eu quero, né? Eu quero um velho bem velhinho, mas cheio da nota Quero um velho bem velhinho, mas cheio da nota Quero um velho bem velhinho, mas cheio da nota Quero um velho bem velhinho, mas cheio da nota Eu fui à Europa pra cantar samba de breque Numa rádio de lá, quando estriei foi um choá Meti minha bossa pra mostrar que a gente nossa também sabe cantar Com aquele molho de abafar É mais de repente, quando eu atuava naquela estação Senti no estúdio um barulhão E correrias, tiros, disparos, uma confusão Pararam até com a irradiação Fui agarrada por um soldado e um oficial Que disse, é a tal, que diz ser artista É, mas que não passa de uma espiã Vai ser fuzilada amanhã Eu disse logo, mas essa gente está equivocada Eu canto samba e mais nada Me responderam, este seu samba é mensagem cifrada Você está, é camuflada E me encostaram Numa parede em frente a um pelotão Me apontando o coração E esperando A fria ordem da execução Mas vejam só que situação Me perguntaram Qual era a minha última vontade Eu disse a minha liberdade Mas o oficial Sacou da espada e levantou no ar Já iam me bombardear Mas de repente A ordem, fogo O oficial exclama Eu acordei embaixo da cama Foi tudo um sonho Graças a Deus um sonho e nada mais Eu vou deixar de ler jornais Rivaldo, você teve tanto sucesso gravado pela Linda O que você gostaria de ouvir a Linda cantar hoje aqui? Eu devido o estendido do horário do programa Eu acho que ela devia agradecer a Deus Pelo carinho que ela tem recebido Dos colegas, do público E ela mesmo poderia agradecer cantando Você quer cantar? Quer cantar, Linda? Eu vou dar uma cantadinha Um samba que eu fiz em Noites de Tristeza Ainda estava na grande clínica De Nossa Senhora Aparecida Onde todos têm confiança em mim Todos os caras meus amigos Eu fiz lá Estou lembrando Estava tomando sol Engraçado Vi um avião passar Fiquei saudade de andar de avião E estou andando Está vendo? Meu beribé já estava sumido Já estava com alta Mas estava esperando minhas irmãs Deus é meu amigo Não tenho medo de nada Ando sozinha na rua Vivo só na madrugada Enfrento qualquer perigo Para bombar Porque Deus é meu amigo Enfrento qualquer perigo Para bombar Porque Deus é meu amigo Se ando só Triste pela madrugada É melhor andar só Do que mal acompanhada Aos inimigos não ligo Porá bombar Porque Deus é meu amigo Aos inimigos não ligo Todo mundo Porque Deus é meu amigo Sei perdoar Mas não posso esquecer Fui torturada Eu mesma nem sei porquê Meu coração nada reclama Porá bombar Porque sei que Deus me ama Foi bom Obrigado 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 Ai deixe Ai deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos o nosso passado Triste Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Do nosso amor fracassado Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos o nosso passado Que eu siga novos caminhos Mas se algum dia Talvez A saudade apertar Se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia Você vai ser Que se desmancha na machtaja Mas foi Um Que se desmancha na verde E Que se desmancha na areia Men Igual An E